Música Foi necessário essa esquerda e a vida me ensina como ser homem Fiquei trancado gravando meu telefone Cambada de ouro, na minha luta não vim Gente só estou a me sentir, porque não estou a parar de progredir Estamos na entrada, muita pedalada, isso aqui é o começo que ainda tem por via Quem tenta como invadir, vida diferente de boa DMC Já ando fora dessa espelha, eu saio dentro dos amacenas que está tudo grito Um fire, fire, nem meu grupo tem designer Ninguém ama todo em mágoa, isso é tua nossa mama Ei, isso é tua nossa irmã Hoje eu vivo preocupado O que será de mim? A minha vida é bidiridiri Que não há tempo pra mim Velha diz que eu to mudado Como assim eu não percebi? Quando eu faço salário por dia Porque a minha vida é faia, eu sou faia Faia no bolso e no chai, não Faia com toda a família, na posso e mãe de quatro vaga Mas a minha vida é faia, eu sou faia Faia deu sorriso da mama Baia em mal com tu, grafaia Porque eu tenho um ano Toda da grana e não fama Toda avisou pra minha mama Toda money no mãe nega que estavam comigo bem antes da fama Eu esqueci com fama Hoje o preto está num pana Vem rolar uma marijuana e sempre agradeçam gana Já estou bem longe de vocês Só num dia faço um mês Hoje eu sou meu som a tocar Mas antes deviam estupidez Mas antes deviam estupidez Hoje eu vivo preocupado O que será de mim? A minha vida é guiriguiri Que não há tempo pra mim Velha diz que eu to mudado Como assim eu não percebi? Quando eu faço salário por dia Porque a minha vida é faia, eu sou faia Faia no bolso e no chão e não Faia com toda a família na posse Mais de quatro vagabas Minha vida é faia, eu sou faia Faia de um sorriso da mama Faia em palco contuga, faia Porque eu tenho uma alma